Aqui, coloquei o ralo aqui dentro, só para a gente confirmar, ficou certinho aqui a nossa medida. Agora vamos lá cortar, para a gente poder fazer o teste, ver se ele vai dar certinho aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês no detalhe. Lembrando que, como eu já tenho um ralo na parte de fora, ele só tem a divisão só dessa pedra, a divisão do box, então eu vou seguir já o exemplo dele aqui para fazer a marcação na parte de dentro. Aqui, eu venho com o meu ralo, só colocar aí na parte de dentro aqui, vou pegar as medidas da parte de fora e vamos fazer a marcação. É simples porque o nosso ralo, eu já deixei desde o início dessa reforma, eu já deixei ele bem encostado, um no outro, só tendo a divisão desses 6,5 cm aqui da pedra. Então ele vai encaixar certinho aqui, sem a gente ter dificuldade. Aqui, coloquei o ralo aqui dentro, só para a gente confirmar, ficou certinho aqui a nossa medida. Agora vamos lá cortar, para a gente poder fazer o teste, ver se ele vai dar certinho aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês no detalhe. Antes de fazer o recorte na serra mármore, eu gosto de passar primeiro no riscador aqui, para poder confirmar aqui as nossas marcações, para a gente, quando a gente for cortar também, não ficar muito picotado. Isso aí é bem importante. Após ter confirmado a marcação do riscador, agora vamos fazer aqui o recorte. Eu primeiro gosto de marcar também aqui na serra mármore, tá? Fazer a primeira marcação em toda essa parte do esmalte primeiro. E já separei a minha garrafa com água, para depois, a parte de dentro, a gente cortar com o auxílio de água. E isso tudo que eu estou falando aqui, o fabricante também deixa lá bem explícito na descrição do produto, utilizando aí a água na hora de fazer o recorte, para não correr risco de quebrar a nossa peça. Aqui, deixa eu passar uma dica para vocês antes. Eu já fiz o recorte primeiro nessa parte aqui dos cantos, para a gente não correr risco de perder essas pontas da nossa peça. Até porque é mais fácil de quebrar. Então, é bom você seguir esse exemplo aqui, ó. Você corta primeiro aqui essas quinas, essas pontas, para depois você dar continuidade no restante do recorte. Que é essa parte aqui, é uma parte muito frágil, onde pode cortar, onde pode quebrar e ir além a sua peça. Pronto, é isso aí. Fizemos o recorte, agora vamos fazer aqui o teste para ver se vai dar certinho. Tomar todo cuidado, tá pessoal, porque essas partes aqui finas, elas são bem frágeis. Se der mole, pode quebrar, já aconteceu isso comigo já em outros casos e é muito ruim, é muito chato, tem que ficar refazendo o trabalho. Aqui, ó, deu o encaixe certinho. Tá certinho aqui, ó, no lugar. É claro, se ele não me desse o encaixe aqui, eu ia ver onde precisava cortar mais e a gente ia voltar lá para a Serra Mármore e ia cortar. Só que aqui no nosso caso não, deu certinho aí, ó, a marcação foi bem feita. Agora vamos fazer a instalação aí das nossas peças. Aqui é colocada no lugar, lembrando que ela tem que seguir o mesmo alinhamento dos pisos que estão aqui fora. Se quiser colocar uma régua aqui em cima, como eu mostrei para vocês, pode colocar também. Só que ela vai seguir aqui também o nosso contrapiso que está bem alinhadinho. Agora eu esperei um pouquinho aqui, que agora eu vou colocar a minha massa um pouquinho mais grossa aqui dentro, aqui nessa parte onde tem um ralo. Mesma coisa que nós fizemos aqui no ralo da parte de fora, eu mostrei para vocês durante esse passo a passo. Vou colocar a massa um pouquinho mais grossa aqui, que depois eu vou instalar o nosso ralo, né? Vou colocar ele no lugar aqui, então ele vai ficar bem grudado junto com a massa. Pronto, é isso aí, eu coloquei a massa aqui, agora eu venho com o meu ralo. Esse aqui é um ralo invisível, tá? Como eu mostrei para vocês durante esse passo a passo, depois vai ter o encaixe aqui em cima dele. E agora é só vir e colocar ele aqui no lugar, ó. Olha como ele encaixa certinho. Perfeito. Lembrando que esse ralo, ele tem uma saída aqui de 100, e o nosso ralo sifonado embaixo, ele é uma boca de 150. Então dá para a gente manusear ele aqui dentro também, se caso eu quisesse jogar ele para um canto ou para o outro. Se eu tenho que tomar cuidado aqui embaixo, pode sair massa, né? Então é bom você depois passar uma esponja embaixo, para não ficar nenhum excesso de massa saindo. E é isso aí, ó. Está pronto aqui. Nosso ralo, lembrando que o ralo, ele tem que ficar pelo menos 2 milímetros. 2 milímetros abaixo do esmalte do seu piso, né? Do nosso porcelanato. Porque se ele ficar, né? 1 milímetro acima, ele vai atrapalhar a água de entrar aqui dentro. Então eu preciso deixar ele pelo menos 1 ou 2 milímetros abaixo do esmalte, para a gente depois dar o acabamento com o rejunte. Depois a gente dá o acabamento aqui também com a parte de cima, onde terá aqui uma peça ainda de porcelanato para formar aí o ralo invisível. Nos próximos vídeos eu ainda vou mostrar para vocês esses detalhes. E vamos fazer o teste também nos próximos vídeos. Então é isso aí, ó. Finalizamos a instalação do piso aqui do porcelanato nesse box, com o caimento lá para o ralo, tá? Lembrando sempre disso. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês também, né? O teste nós vamos fazer. Ainda faltam bastante coisa aqui ainda. Vou mostrar para vocês como rejuntar todo esse banheiro, né? Ainda alguns acabamentos. E é isso aí. Está pronto a instalação do nosso porcelanato aqui no box do banheiro, dando todo o caimento correto. Lembrando que nós estamos nesse passo a passo aqui do banheiro, dessa reforma do banheiro. Mostramos muita coisa aqui. E vou aproveitar, vou deixar o link de todo esse ensino aqui embaixo na descrição. Mas aí, o que você achou? Deixe o ensino. Deixe aqui embaixo o seu comentário para sabermos a sua opinião. Gostou? Deixe o seu like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Acompanhe aí. Porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.